O poço refresca o meio do cerrado, especialmente na seca. É uma nascente. A parede ao redor foi construída por Daniel, o proprietário das terras, para evitar que animais da região pisoteiem o solo e prejudiquem o olho d'água. Essa é uma das medidas que ele adotou para preservar o local. A ideia desse momento, com a nascente ter sido adotada, é a gente trazer essa produção orgânica por meio da agrofloresta para a área no entorno da nascente, para a gente poder estabelecer uma vegetação nativa, com espécie de vegetação nativa, dentro desse sistema de produção orgânica. Daniel ganhou um parceiro na conservação. Na verdade, um padrinho. A nascente, na propriedade dele, foi a primeira a ser apadrinhada no programa Plantadores de Rios e vai ganhar mudas de espécies nativas do cerrado. O aplicativo desenvolvido para celulares e computadores permite que empresas e pessoas da sociedade civil ajudem na conservação e na recuperação de nascentes por meio de doações. As nascentes no raio de 10 quilômetros são visualizadas pelo quem baixou o aplicativo. Nesse sentido, ele escolhe a nascente que ele gostaria de adotar e tem uma série de atividades que ele pode ajudar. Quer ajudar no cercamento? Fazer a cerca? Quer ajudar na recomposição, no fornecimento de mudas? Quer ajudar em processo de educação? Quero visitar a nascente. Uma parte da água da nascente, na propriedade do Daniel, é usada aqui nos canteiros de hortaliças. Ele tem uma agrofloresta, que alia o cultivo de alimentos a espécies florestais, produzindo comida saudável e preservando o meio ambiente. E a ideia é que a agrofloresta seja reproduzida lá na área da nascente. Não é isso, Daniel? Como é que vai funcionar e como é que funciona a agrofloresta? Exatamente, Thaís. A agrofloresta funciona consorciando essas espécies de hortaliça com as espécies florestais nativas. As mudas que eu recebi nessa doação pelo programa Plantando Rios serão utilizadas no plantio de agrofloresta que vai colonizar a área da nascente, ao redor da nascente. De modo que, inicialmente, essas espécies florestais serão criadas pelo sistema agroflorestal e futuramente será estabelecida essa floresta por meio dessas mudas de espécies nativas do cerrado que a gente estará plantando na nascente. A ferramenta que permite apadrinhar uma nascente pode ser baixada nas lojas de aplicativos de celulares. O programa mostra onde estão os nascedores de água e qual o estado da vegetação ao redor. O programa usa dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é obrigatório para todos os imóveis rurais e já conta com um milhão e meio de nascentes cadastradas. Os produtores também devem baixar o aplicativo e criar uma conta para tornar a propriedade disponível para doações. A ideia do serviço florestal é dar aos produtores meios que facilitem a conservação das nascentes. É importante que o produtor também venha para o aplicativo dos plantadores de rios, que é uma forma dele obter apoio para regularizar os seus passivos, especialmente nascentes e APPs hídricas e com isso também compor o programa de regularização ambiental.